Se você quer ser bem sucedido, precisa ter a predicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Convidamos o diretor desta unidade, Frei Nelson, para que neste momento homenageie o aluno destaque escolar. Citando a Bíblia Sagrada, o livro do Eclesiástico, Felizes, ou Feliz quem medita na sabedoria, raciocina com inteligência, reflete no coração sobre as sentas da sabedoria e se aplica em seus segredos. É a disciplina, a organização de horários de estudo, a meta colocada à frente como algo que deverá ser atingido e, sobretudo, a certeza de que a cada dia o sonho se torna mais próximo e possível, que fazem da escola e da escolha o caminho para o sucesso. Convido para que a receba homenagem de melhor desempenho escolar, do ano de 2010, o aluno, Henrique Augusto Ferreira. Aplausos Aplausos Muito mais que ser a um, é preciso ter compromisso com o outro.